Por que você não tá animado? Vocês não estão satisfeitos com a versão atual de amigo? Sei lá, temos uma experiência realmente única de amizade. Processando a informação. Resultado, lixo indecifrável. Olha, você sabe que a gente te ama do jeitinho que você é, mas sentimos que podemos chamar mais se você fosse... melhor. Alerta de sistema, arquivo de autoestima corrompido, movendo arquivo para lixeira, situação de sistema M-A-L. O que isso significa? Mal. Desculpa se ficou triste. Você é ótimo do seu jeito. Não tem que mudar nada. Negativo. É lógico que as coisas precisam mudar para melhor. Eu quero atualização. Já que é o que você quer, Boberto. Eu concordo. Isso! Que bom. Três minutos. Dois minutos. Quatro segundos. Ah, dezessete horas. Dá pra soprar o meu olho. Tô olhando a tempo demais. Eba! Tá, o que tem de novo? O que você faz? Exibição de tela agora tem efeito tridimensional. O que mais? Câmera, tem novos filtros para foto? Mostra! Ah, esse te dá com o topé tirado. Esse te deixa com o biquinho de pato. E maneiro, parece bandidão. Ah, modo pós-maniação. Qual o filtro prazer com culpa? Qual o filtro prazer com culpa? Que incrível! Mas nunca vai existir um filtro que substitua a individualidade única das pessoas. Ah, quem diria. O que mais você faz? Tem um aplicativo de saúde instalado. Como funciona? Corram! Como isso ajuda na nossa saúde? Correram cinco quilômetros e queimaram 20 mil calorias. Meta alcançada. Você tem mais o quê? Eu venho com algo grátis de uma banda popular. Desliga isso! Parece que tem queijo sendo ralado numa guitarra por um monte de gente rica, metida e velha usando calça de couro. Ah, deleta! Deleta! Negativo. Os MP3 estão gravados no meu disco rígido. Valeu por se desligar. Tantos aplicativos em espera estão acabando com a sua bateria. Então... Bonapetit! Tem mais o quê? Tem um software de ativação por voz. E o que isso faz? Tudo o que você quiser, Gumball. Ah, faz meu dever de casa. Procurando restaurantes na sua região. Cara, tem que pronunciar tudo direitinho. Boberto, diz como estou encantador hoje. No Japão, há mais mascote do que crianças. Será que foi a minha voz? Sei lá. Enviando para a vovó uma lista de asilos. Que? Cancela! Não pode mandar isso para a vovó Jojo! Enviando para a vovó Jojo imagens de Gumball. Cara, agora ela vai se apavorar! Você disse ampliar, ampliando a imagem. Não, 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 não envia! Enviando. A atualização foi inútil. É mais fácil falar. Você disse chutar o vaso de Leslie e casar com Alan. Eu os declaro marido e flor. Você teve sua chance. O quê? Você teve sua chance. Você teve sua chance. Você teve sua chance. Você teve sua chance.